Olá família, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu estou aqui no condomínio Világio da Barra, no bairro da Barra, em Balneário Camboriú, para te mostrar uma casa de 260 metros quadrados, com três suítes, ideal para a sua família e com dois filhos. Ela tem a suíte do casal e mais dois suítes, mais um escritório muito amplo, é uma casa muito bem planejada para você morar, e essa casa é especial para você que não abre mão da agilidade do dia a dia. Aqui a gente está a menos de 500 metros da BR-101, para você aí que precisa estar em Itapema, precisa estar em Itajaí, precisa estar em Balneário Camboriú de uma maneira rápida, esse aqui é o condomínio ideal, agilidade total, e aqui nós estamos no meio da paz, tranquilidade, só barulho dos pássaros. O sol pega aqui em cima forte, é uma casa que a gente está no bairro da Barra, logo aqui na frente estão as marinas tedescos e todas as outras. Então para você aí também que tem o jet, que tem o barco, está pertinho da marina, não precisa nem usar o carro. Mas vamos lá, vamos conhecer a casa, é uma casa com 260 metros quadrados de área privativa, uma casa que você vai reparar, um pé direito alto, um acabamento bem clean e o sol bate nela todinha, pega em todas as suítes, no escritório, no living, toda ela. Vamos lá, vamos entrar, vamos conhecer essa casa, exclusividade de venda, novidade para você que está buscando uma casa em condomínio fechado, com excelente custo-benefício, dentro de Balneário Camboriú, com agilidade, esse aqui é o imóvel ideal para você. Aqui embaixo do vídeo tem o link com todas as fotos, com o valor, com todas as informações do imóvel, também tem meu WhatsApp aqui embaixo para um contato mais direto. Vamos lá, sejam muito bem-vindos. Então toda a parte aqui da frente nós temos uma garagem para dois veículos cobertos, mais dois veículos aqui fora descobertos. Ali a gente tem um acesso que dá direto lá na parte interna da casa também, chegou com carro, chegou com compras, cai direto lá. E também um depósito aqui na garagem. Entrando aqui, é incrível, é uma casa sem coluna, toda aberta. Vou até aproveitar, sejam muito bem-vindos, por favor. Entrando aqui nós temos todo esse living, olha o espaço, a amplitude, não tem coluna, sala de TV bem ampla, olha a distância do sofá para a TV, pé direito aqui, frente todo em vidro. Olha a claridade que entra. O vidro aqui que vai do chão até o teto. Uma casa que foi aí realmente planejada, desenhada, o único proprietário, ele que construiu aqui, ele pensou o quê? União familiar, a família está junto, a família está reunida. Por isso que você vai reparar que é tudo integrado, é realmente uma casa que foi planejada para moradia. Todas as suítes são amplas, é uma metragem que às vezes não expressa um tamanho tão grande, 260 de área privativa, mas foi muito bem aproveitado. Olha, é uma planta muito boa, pensada para a interação familiar. Você vai reparar, tudo integrado. Então aqui a gente tem sala de TV, logo aqui ao lado sala de jantar, repara que ali vem todo um painel, o painel vem da área de TV até aqui no jantar, onde a gente tem também aqui a cristaleira, com os cristais, que atende já aqui o jantar. E a gente já vai ver logo ali do lado também, que já integra com a cozinha. Olha esse salão, o tamanho dele, pé direito, bem alto, né? Todo climatizado, lembrando que a casa está pronta para você morar, mobiliada, equipada, climatizada, funcionando, todo um projeto aí de iluminação também. Aqui nessa parede, tudo painel em madeira, bem madeira, delata é aqui, é aí que já se integra com a cozinha. Então são vários os detalhes. Cozinha que já se integra aqui com a sala de jantar, uma cozinha com bastante armário, tudo aqui armários, armários, cozinha gourmet, né? Então aqui tudo espaço de cozinha, depois dá o acesso ali fora, a gente vai ali. Cozinha com janela, né? Olha o sol entrando, casa bem ensolarada. Armários, armários, bastante armários, para na qualidade das pedras, a qualidade do armário, o revestimento aqui em vidro, né? Nessa parte aqui. E já logo aqui do lado, interligado também com a cozinha, a gente tem o espaço gourmet. O espaço gourmet completo, pia com mais armários aqui, o espaço gourmet também com janela. Então é uma casa que circula, um vento, ela é muito arejada e ao mesmo tempo ela não é uma casa fria, porque o sol pega bem aqui em cima dela, em todo dia. Então ela é uma casa arejada e ela é uma casa também quente, bem ensolarada. Olha o tamanho dessa churrasqueira. Churrasqueira. Então aqui o espaço gourmet completinho, com bar já logo ali do lado, né? Então churrasqueira, pia auxiliar ali, pia com ducha, armários, cozinha. Aí a gente tem o bar, cervejeira, adega. Olha isso, tudo integrado, pensando aí realmente na família junto aí, cozinhando. Imagina que você e a sua família estão no churrasco, independente se está chovendo ou não, todo o ambiente coberto, tudo área interna, que já se interliga aqui fora com a piscina. Olha o sol pegando aqui na piscina. É uma piscina aquecida também. Estou aqui com uma árvore bem gostosa aqui. Os passarinhos aqui que a gente está, talvez no vídeo não vá aparecer aí, não vá mostrar o áudio, mas eu estou escutando aqui o canto dos pássaros. Eles passam aqui voando de árvore para árvore. É realmente uma casa conectada com a natureza, dentro de Balneário Camboriú, mas de fato conectada com a natureza. Aqui bastante sol, não tem prédio perto, não tem sombra de prédio. É natureza, é natureza e a gente está a menos de 500 metros da BR-101, que vai para Itaperma, que vai para Balneário, que vai para Itajaí, que liga aí a tudo. Então aqui todo esse espaço de terreno livre com piscina. Isso que a gente saiu ali do espaço gourmet, né? Então totalmente interagido aqui. Tem aqui fora, já está conversando com o pessoal ali dentro do gourmet, tudo conectado. Mais essa área aqui de convivência. Uma área aqui para ficar tomando um vinho, para ficar tomando um chimarrão, para tomar um café da manhã. Sentindo o ventinho da natureza, o frescor, os passarinhos aqui voando de árvore para árvore. É muito gostoso, muito gostoso, muito relaxante esse local. Olha a claridade, aqui entrando dentro da casa, olha como é uma casa clean. Piso, claro, revestimento, claro, os móveis, claro, um pé direito, alto. Toda essa frente ali em vidro, né? Ajuda com essa claridade. Então a gente vai finalizar aqui embaixo, vai mostrar a área aqui funcional, operacional da casa. Passar aqui pela área de serviço. Está aqui escondida atrás do móvel, mas uma área de serviço aí com bastante sol, ali com aquecedor. Aquecimento aqui a gás, né? Em todas as torneiras, em todos os chuveiros. Olha o sol que pega na área de serviço. E aqui do lado a gente tem uma área de stand-down. Já bem do ladinho da área de serviço. Olha o solzão. Essa máquina que você está vendo aí é um reaproveitamento da água de chuva aí para lavar as calçadas, lavar as áreas internas. Aí a casa tem um reaproveitamento de água de chuva. E esse sol todo aí pegando na lateral. Isso é de manhã. A tarde começa mais a pegar sol na parte ali da piscina. Então é sol o dia inteirinho. Agora a gente vai subir lá, conhecer. São três suítes, sendo duas delas com closer. Uma master e uma outra com closer. Vamos subir lá, vamos conhecer. E um escritório também, um mega escritório. Então para você aí que trabalha em casa, que usa o home office, tem um espaço bem interessante ali em cima que a gente vai conhecer. É uma claridade. Esse vidro aqui, essa pele de vidro dele, é incrível. Porque daí o visual abre, né? Aqui eu estou olhando as montanhas, o céu azul. Então quando essa claridade está entrando, e eu também estou vendo uma paisagem linda, maravilhosa aqui, estando no escritório. Então aqui é o escritório que eu comentei, já na entrada. Olha o tamanho do escritório. Então para você aí que utiliza o home office, é um espaço ideal. Armários, realmente funciona hoje como um escritório. Ele trabalha home office, então aqui todo o espaço do escritório. Aqui a gente tem um espaço aqui de rouparia também, aproveitando. Porque olha o espaço. Espaço bem amplo. Aqui do lado a gente tem rouparia, móvel aí do chão até o teto. Ambiente climatizado também. Toda casa está climatizada. Toda casa tem projeto de iluminação, rebaixamento de encheço. Ela está pronta para você morar. Nós estamos aqui no condomínio Bairro da Barra, em Balneário Camboriú. E aproveita e curta esse vídeo, que isso nos ajuda com que ele chegue aí na família ideal, uma família que venha buscando uma casa assim como essa, no meio da natureza e ao mesmo tempo dentro de Balneário Camboriú. E aproveita e se inscreve no canal, porque todos os finais de semana a gente traz um imóvel assim, nesse alto padrão, para você, para a sua família. Vamos lá? Vamos conhecer? São três suítes. Vamos conhecer aqui a primeira delas, hoje utilizada aí pelo jovem. Então aqui é uma suíte bem espaçosa. Todas elas você vai reparar que ela é grande. Aqui ele tem uma cama de solteiro, porque é uma criança, mas cabe tranquilamente uma cama de casal, uma cama maior, uma cama king, tranquilamente, tranquilamente. Todo espaço aqui de rouparia, armário, um armário bem amplo, de ponta a ponta, do teto até o chão. Então aproveitamento bem legal, bastante espaço. E aqui do lado a gente tem um banheiro, da suíte, que o Leo vai mostrar aí para a gente. Olha como é clean. Até o banheiro, né? Toda casa é clean. Esse é o conceito dela. Foi pensada. Então toda ela com aquecimento a gás, chuveiros a gás, água quente, água fria, torneiros, chuveiros. Uma casa muito confortável, né? Uma casa com quatro anos de construção. Vamos lá? Vamos conhecer aqui. Essa aqui a gente vai deixar para depois. Agora nós vamos conhecer a segunda suíte, que essa é uma suíte com closet. Eu comentei que são duas suítes com closet. Essa é uma delas. O total de três suítes. Olha o espaço. Espaço de cama, penteadeira ali na frente, com armário, criado mudo. Olha ali o painel, a cabeceira da cama. Olha a claridade que entra. Então aqui eu não estou escutando barulho de nada. Só o cantar dos pássaros. Num sábado de manhã. Então aqui você acorda sem aqueles barulhos de construção, sem aqueles barulhos de prédio. Você acorda com o barulho dos pássaros. É bem diferente. Bem diferente. Então aqui todo espaço de dormitório. Aqui do lado temos o closet com uma claridade bem interessante, né? Pé direito alto, iluminação natural, janela, ventilação. E logo aqui a gente tem o banheiro. Também com iluminação natural, pé direito alto. Então essa aqui é a segunda suíte. E agora vamos conhecer a suíte master. Essa com hidromassagem. Repara no tamanho dela, tamanho de dormitório, cama queen. Entrando aqui a gente já tem espaço de rouparia, além do closet, que a gente vai ver logo ali ao lado. Olha quantos armários. Quatro portas, do chão ao teto. Espaço de cama. Ainda sobra todo um espaço em volta. Penteadeira logo aqui em frente. Então bastante armário, um espelho aqui. Ventilação. E aqui eu tô olhando a natureza, ó. Aqui eu tô olhando o verde. Privacidade, privacidade. Esse é o nome. E olha o tamanho do dormitório. Enorme. Enorme. Bem arejado. Espelho. Aqui a gente tem um closet maravilhoso e espaçoso. Esse aqui é maior do que o anterior ali que a gente mostrou. Essa aqui que é a suíte master. Com closet ali, com respiração natural. Bate o sol da tarde aí também. Olha o tamanho dele. Bem arejado. Pé direito bem alto. E aqui a gente tem um banheiro. Olha o solzinho ali já tá batendo. Banheiro com hidromassagem. Todo ele com pedra, revestimento em pedra, duas duchas. Pode reparar ali. Ducha do casal. E aí, gostou? Então essa foi a casa totalmente imobiliada aqui no Barra da Barra, no condomínio Világio da Barra. Pra você, pra sua família aí que faz questão de estar dentro de banheiro e camborilho, que tem aquele dia a dia bem dinâmico e ao mesmo tempo olha o cantar dos pássaros. Os pássaros estão me interrompendo. Que ao mesmo tempo querem ter isso. Querem ter o barulho da natureza aqui estando em casa. Aqui não parece que a gente tá dentro de banheiro e camborilho. Pra gente que tá dentro de uma fazenda. É só a natureza de fato que a gente escuta. Então, além de tudo isso, além da área de lazer, da própria casa, o condomínio oferece na entrada lá do condomínio um salão de festas estilo rústico e uma piscina. Hoje é sábado. Infelizmente a gente não vai conseguir entrar lá, mas tem um salão de festas bem interessante, estilo rústico, bem legal, uma piscina. E a gente tá aqui no Barra da Barra, na frente das marinas, uma região muito charmosa, cercado pela natureza. Todos os meus contatos estão aqui embaixo do vídeo. O link do imóvel também tá aqui embaixo do vídeo. Agende a sua visita e vem conhecer. Tchau, tchau. Tchau.